João 16,33 Eu disse essas coisas a vocês para que em mim vocês tenham paz. No mundo, tereis aflições. Contudo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Muitas vezes achamos que a vida com Deus é de vitória em vitória, a plenas. Muitos de nós pensamos que a estrada da vida é toda plana, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de luta, sem nenhum tipo de aborrecimento. Achamos que é apenas um gramado verde com lindos girassóis ou com lindas flores. Porém, o que Jesus nos disse foi, no mundo vocês terão aflições. Jesus nunca nos prometeu vida fácil. Jesus nunca nos prometeu que a nossa vida seria apenas de vitória em vitória. Jesus nunca nos prometeu que a nossa vida seria sempre tranquila. Mas uma coisa ele prometeu. Eu sempre estarei com vocês. A estrada cristã foi muito difícil para todos os apóstolos, para todos os discípulos de Jesus e para o próprio Jesus. Todos tiveram necessidades, todos passaram por aflições, perseguições. Não é e nunca será diferente comigo e com você. E não são poucos os avisos na palavra de Deus. Esforça-te e tenha bom ânimo. Se a mim me perseguiram, também me perseguirão a vós. Não temas. E assim por diante, Jesus venceu o mundo e nós também venceremos com a sua ajuda. Por que murmuramos quando algo não vai bem? Por que ficamos desanimados se o êxito não veio na primeira investida? Por que ficamos desiludidos se as coisas não acontecem do jeito que a gente quer que aconteça? Foi assim com todos os heróis da Bíblia. Foi assim com todos os homens e mulheres de fé. E eu te pergunto, por que seria diferente agora conosco? Pense nisso.